A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, hoje a gente vai fazer uma... um panetone na taça, tá? Oi, Elisângela, tudo bem? Janaína, boa tarde! Gente, quem for chegando, vai compartilhando, por favor! Oi, Gorete! Rosa, Maria... Ai, oi, Rosa, tudo bem? Jéssica, boa tarde! Gente, eu quero agradecer... Oi, José Marcos, tudo bem, José? Oi, Alessandra! E hoje, gente, eu vou decorar um panetone na taça, tá? Primeiro, eu quero agradecer a Aline aí pela oportunidade, tá? E antes de tudo, pessoal, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no Congresso Top Class, tá? O Congresso tá muito bom! São várias aulas, gente, tem vários professores com conteúdo exclusivo, tá? Não deixe de acessar pra vocês comprarem... Tá lindo, lindo, lindo as lives! Oi, Alessandra Kino, oi, Sueli, Fátima, tudo bem? Então, pessoal, ó... Eu vou decorar o panetone nessa taça, tá? Deixa eu apagar a luz, porque tá muito brilho. Ver se ficou melhor. Oi, Alessandra Moura, tudo bem? Então, eu vou decorar nessa taça, tá? Se tiver ruim pra vocês, tá vendo, gente? Arrasta o comentário, tá bom? Oi, Vanice, tudo bem? Aqui eu tenho um brigadeiro, gente, tá? De Nutella. Se vocês quiserem a receita, eu deixo a receita, tá? Gente, quem puder, compartilha a live, tá? Oi, Rita, tudo bem, Rita? Seja todos bem-vindos, tá, gente? Aqui eu vou colocar o brigadeiro de Nutella aqui no fundo da taça, tá bom? Vocês fazem um fundinho. Aqui, gente, já tem os panetones, tá? Eu cortei em fatias. Mas aí vocês podem tá... Vocês podem... Colocar só os pedacinhos, tá? Gente, eu depois eu olho o comentário e respondo todo mundo, tá bom? Aí vocês vão colocar assim na taça, tá? Aqui, gente, eu tenho um brigadeiro de chocolate branco, tá? Trufado. Se vocês quiserem tá molhando essa... Esse panetone, vocês podem molhar também, tá bom? Tá bom? Quem puder, vai compartilhando a live, tá? Oi, Lismari, tudo bem, Lismari? Eu vou pôr a luva, gente, pra me pegar na fruta, tá bom? Aqui, ó, eu tenho um kiwi cortadinho, tá? E morangos. Panetone na taça, Lissângela. Aí vocês vão intercalando, gente, na lateral da taça, tá? Olha. Olha. Obrigada, José Marcos. Obrigada a todos vocês, gente. Aí, pessoal, fica assim, ó. Nas laterais, tá? Aqui eu tenho um creme de ninho, tá bom? Tá bom? Tá bom? Isso aqui, gente, é chocotone, tá? Mas vocês podem estar usando cookies, vocês podem estar usando biscoito de champanhe. Vocês podem estar usando pão de ló, tá? Todos combinam-se e fica super gostoso. Essa camada aqui, gente, eu coloquei champanhe, tá? E eu vou dar só uma umedecida aqui, ó, no panetone, tá? Mas quem quiser molhar com a aguinha mesmo, a água neutra, a calda neutra, pode, tá? Aqui eu vou colocar o brigadeiro de ninho, tá? A gente coloca o panetone. Gente, fica muito legal. E aqui, gente, a gente vai colocar os moranguinhos, tá? Aqui a fruta, vocês podem usar a fruta que vocês gostarem, tá? Vocês vão intercalando, ó. Obrigada, Jéssica. Gente, não esquece de acessar o... As aulas do Congresso Prêmio, tá? Tem vários professores, com vários conteúdos, gente, maravilhoso, viu? É um presente de Natal pra vocês. Olha como vai ficando, gente, tá? É uma sobremesa simples, facinha de vocês montarem, tá? Oi, Dandara, tudo bem, Dandara? Se a Aline tiver aí, Aline, deixa o link aí das aulas, Aline, do Congresso Top Class, do Congresso Prêmio, tá? E aqui, vamos completar com o nosso panetone, tá? Nosso chocotone. Gente, eu vou terminar, eu respondo todo mundo, tá? Pode deixar a pergunta de vocês aí, que eu respondo, tá? E vai ficando assim, gente, ó. Tá? Vocês dão uma umedecida. Aí vamos usar o nosso brigadeiro branco, tá? Então, vamos usar o nosso brigadeiro branco. Aqui eu vou pegar uma colher, gente, vou dar uma alisadinha aqui, tá? Oi, Rita, tudo bem, Rita? Oi, Lola! Gente, aqui, ó, tem um chantilly batido, tá? Pessoal, vocês vão ver a surpresa, tá? Em cima. E aqui, eu vou fazer uma decoração. Vamos lá. E aí, eu vou fazer uma decoração. Rita Eu cortei dois panetones Mas eu só usei um na verdade, tá? Essa taça não é muito grande Vocês também podem estar montando no potinho, tá, gente? Ah, Jéssica, pode fazer Boa ideia, sim E vende bastante, viu, Jéssica? Deixa eu pegar aqui Tá aí Vou passar aqui pra vocês verem, gente E eu vou fazer o biquinho aqui pra vocês, tá? Uma decoração com bico Aqui eu bati chantilly, tá? E coloquei Mas vocês podem estar fazendo com o chantilly, tá? E o bom, gente, é que dá pra vender, tá? Sai bastante Esses creme aqui, gente Que eu coloquei todos os folhos trufados, tá? Tá? Quem puder, gente Pode compartilhar a live, tá? Vai ser uma live bem rápida Oi, Nina Mas seja bem-vinda, tá, gente? A decoração aqui, pessoal Aí vocês usam a imaginação de vocês, tá? Vocês podem estar decorando com uvas Vocês podem estar pegando a nozes Vocês colocam o pó dourado E coloca aqui, tá? Fica lindo, gente Deixa eu só trapar o bico aqui Eita? Fica lindo, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tá, gente? Então, aqui eu fiz, ó Os biquinhos, tá? Aqui, gente Eu tenho esses confeitos, tá? De açúcar Deixa eu diminuir o brilho aqui A luz, quer dizer Vou tirar esse alvo Eles tomam umas florzinhas, tá? Tá, ó Tá, de açúcar Tem as folhinhas, tá? E aí, vocês usam a imaginação de vocês Pra decorar Deixa eu ver aqui Dandara Essa taça dandara Eu vendo a 60 reais, tá? Mas aí o preço muda de região pra região, né? Aí você calcula o que você gastou Mas aqui eu vendo a 60 reais Aí vocês vão intercalar nas florzinhas, gente? Pra formar uma guinada, tá? Vocês também podem colocar frutas, tá? Olha Vou usar esses coraçõezinhos, tá? De açúcar também, tá, gente? E pra homenagear o nosso congresso, tá? Eu mandei fazer esse toro, tá? Aqui eu tenho um perfex, tá, gente? Passei álcool, tá? Vou higienizar aqui o stopper Pra colocar Vou virar pra mim aqui Congresso top class de Natal Tá? Se vocês quiserem fazer Tingir o chantilly Vocês podem tá tingindo o chantilly, tá? De verde Fazer tipo uma graminha É uma sobremesa rápida de fazer Tá? Bem simples Natal é brilho, né, gente? Deixa eu jogar um pouco de brilho Aqui vai ficar melhor pra vocês verem, tá? Olha Tá, gente? Como ficou? E é isso, gente Eu quero agradecer a Aline, tá? Pela oportunidade De tá dando essa oportunidade aí pra gente Já é... Eu sempre tô participando Do congresso top class Aline que Deus te abençoe, tá? Sempre Quero agradecer todos os patrocinadores Gente do congresso Continuem apoiando Porque é um projeto muito bonito Né? E faz a diferença na vida das pessoas Muita gente tá aprendendo Eu só tenho a agradecer, tá, gente? Quero agradecer a todos que ficaram aí Tá, Andressa A Nina A Lola Lismari Faça, Lismari Ai, que bom que vocês gostaram, gente Tá? Tá? Tá ao contrário Porque eu tô gravando na câmera frontal, tá? Mas é o congresso top class internacional E é isso, gente Obrigada, José Obrigada, Sandra Janaína Eu não medi essa taça Mas Eu acredito Que dá uns Um quilo e pouco De De Sobremesa, tá? Obrigada, Rita Obrigada, gente Tá? Fiquem todos com Deus Deus abençoe a todos vocês Oi, Lucas Tudo bem, Lucas? Tá? Que Deus abençoe vocês E um ótimo final de semana A todos vocês Tá bom? Obrigada a todos mesmo De coração Um beijo Obrigada, Aline Que Deus abençoe sempre, tá? Você continua Iluminando muitas vidas, tá, Aline? Pode ser, Elis Mário Pode ser com pão de ló Vocês podem usar cookies Vocês podem usar Biscoito de champanhe Tá? Aí vocês usam a criatividade E pode montar sim Eu montei com panetontes Porque agora é época do Natal, né? E o congresso é o congresso do Natal Mas dá sim pra vocês montarem, tá? Aqui eu usei um panetone, tá, gente? Sim, a taça entrega junto, Meire Você compra de acrílico, tá? Essa minha é vidro Mas dá sim Você entrega junto Eu coloquei o topo É porque é homenagem ao congresso, tá? Mas vocês colocam num saquinho Uma embalagem bonitinha E pode entregar, tá? Obrigada Que Deus abençoe todos vocês, tá? Obrigada Tchau.